Fala meu povo, e aí? Tranquilo? Aqui em Faldense, o canal Pozoni Vídeos, vamos pra mais um vídeo de Forza Motorsport 7, se eu não ligar o controle não vai. Vamos lá, vamos jogar aqui a Rebirth of Muscle, né? Renascimento dos Muscle Cars. Diz o nome aqui, Renascimento, né? E assim, eu tive que comprar 6 carros, que são 6 corridas, então eu me adiantei aqui, já comprei. Só que eu tenho uma ressalva, o Renascimento dos Muscle Cars é justamente aqueles Muscle Cars que não viraram muito bem aí um carro histórico nem nada. Vocês vão ver, tá bom? Então eu vou só soltar aqui a apresentação, ele vai justamente falar da crise do petróleo que obrigou os Muscle Cars americanos reduzirem o tamanho do motor. Então foram Muscle Cars que não entraram tanto pra história, beleza? Então vou soltar aqui a apresentação. Saindo de duas crises do petróleo e das restrições dos controles de emissão, os Estados Unidos voltaram a produzir o que fazem bem. Carros barulhentos, potentes e exagerados. Então, bora lá. Então são alguns Muscle Cars aqui que, né, na minha concepção aí, o Camaro Aeroxia é legal pra caramba. Só que, por exemplo, esse Mustang aqui, King Cobra, a gente não ouve falar tanto, tá ligado? Mas, vambora. É, eu separei alguns carros, separei 6 carros aqui, né, e esse, eu acho que correr com esse Monte Carlo aqui não vai dar muito certo, né, o tamanho da roda dele. Não fui, eu fiz assim, tá? É edição Forza. É, vamos começar com o Wiki Regal e eu vou esperar carregar aqui a corrida e aí eu volto. Bora lá, pessoal, tamo pronto aqui pra correr em Romstead, Miami, né, é onde era, se eu não me engano, disputada aí a final da NASCAR. É, e na chuva, né, e uma parte do circuito oval e com uma mistona lá no final. São 6 voltas. Cara, correr no oval na chuva vai ser interessante, hein, nunca fiz essa, essa proeza, nem no Forza nunca. Tá doido, vai ser da hora. Vamos lá, buicão, bonito. Bora. 140, 150. O Forza só não tá simulando o escoamento da água, né, porque era pra ter um rio aqui onde eu tô fazendo a curva, né. Bora lá. Tamo aqui em segundo. Vamos pra frenagem aqui, que é a parte que mais preocupa. Opa, tamo batendo no meu carro aqui. Calma. Tamo colado aí, não igual ao nosso? É, eu imagino que não seja. Beleza, vamos lá. Opa, faz o S aqui. Reto uma primeira e vamos. Beleza. Colocamos de lado. Errei a marcha. Eu acho. É o mesmo carro. Eu acho. Bora fazer o ovalzão aqui. Pediu pra tirar um pé um pouco. Eu tirei. Será que a traseira joga bastante se a gente segurar aqui? Não, ó. Firmou legal, né. Mesmo cair no mundo aqui em chuva, tá bom. Te digo que até que não tá simulando direito a chuva, viu. Vamos lá, bora fazer a curva aqui. Mas tá tudo sob controle, tudo... Por enquanto tá tudo tranquilo, como dizia o David Jones. A ONU escorregou. Puxa aqui a primeira marcha, sai acelerando. Tentar fazer aquela... Tentar fazer a parte inclinada do oval ali um pouco mais rápido. Da hora o interno do carro, né, meu? Muito louco. Vê se aprende, montadoras de hoje. Como faz a parte interna do carro. Gente, tô acelerando tudo aqui. Ah, tá fazendo a curva normal, pô. Olha que beleza. Maravilha. Ó, e tamo abrindo distância, hein. Tamo abrindo distância pra caramba. Opa, agora deu uma espalhada. Fomos pra grama. Calma, segura o carro. Aô, vamos dar uma distracionada aqui? Foi só com o peso do carro. Não precisou nem... Foi só com a potência e o peso do carro. Não precisou nem fazer nada. Não precisou puxar um freio de mão, nada. Vamos lá. Bonito reflexo da luz ali, das cabines, né. Tô indo aqui por dentro pra ver se muda alguma coisa. Acelerando tudo. Mano, olha o reflexo. Agora tá saindo sol, né. Olha o reflexo na água. Na poça de água, né. Eu sei. Meu gráfico não faz jus ao gráfico aqui no Ultra, como seria, né. Eu sei. Fora que o programa de gravação tira muito da qualidade da imagem. Porque, né, meu computador não é bom. E eu não quero ficar chorando aqui por causa disso, tá. Esquece essa parte. Mas, assim, olha o reflexo que da hora, velho. Muito louco. Nas poças de água é muito legal, velho. Bom, e tá saindo sol aí, ó. Tá clareando. E, provavelmente, na última volta não vai ter mais chuva. Vai vendo. Tô fazendo a curva aqui bem por dentro. Ó, o reflexo na curva. Que da hora. Lindo, lindo, lindo. Bom, o Forza é um jogo muito bem feito, né. Esse Motorsport. O Horizon também, tá. Não tenho dúvida. Mas o Motorsport aqui é muito legal. E quando sair o novo Motorsport também vai ser, imagino, que muito louco. Vamos lá. Opa, olha que beleza. Que beleza. Pega, distracionada. Bom, tamo bem na frente aí. Bora entrar na última volta. Maravilha. Ó, o piso secando aí. Olha aí, que beleza. Já vamos secar o piso aqui pra alguma futura prova da NASCAR. Cutucando ele pra ele sair um pouco de traseira. Mas tá bem, bem estabelzão esse carro, né. Gostei. É porque também não tem tanta velocidade, né. Tão aqui a 150, 130, né. Então. Não é a velocidade também pra distracionar tanto. Mas dá pra se divertir, ó. Agora sim. Eu puxei um pouquinho e enfrei de mão. Boa. Opa. Ó, e a galera enfrentou a chuva aí, ó. Vou assistir... Os Muscle Car. Beleza, pessoal. Terminou em primeiro a primeira corrida. Primeiro a primeira corrida é foda, hein. Mas é isso aí. Terminou em primeiro. E... E é isso. E... Né, já vou puxar aqui a segunda corrida. Assim que carregar pra gente ver a pontuação da galera. Vamos lá. Bom, conseguimos 400 pontos. E não sei porque de baixo não tá marcando a pontuação. Mas tudo bem. Bora puxar a próxima corrida. Bora lá, pessoal. Segunda corrida. Segunda pista aqui. Circuito Daytona, né. Com umas modificações ali. Mas continua tendo a curva inclinada. Três voltas. E a gente vai correr aqui com o Camaro... É... Aeroxie, né. Eu não sei se assim se pronuncia, né. Nem é assim que se fala. Mas ele é de 1990. E é um camarão... Maneiro. Bora lá. Primeiro... Eu tô com o nariz entupido. Eu tenho que tá com algum agnite aí. Vamos lá. Bonito, Camaro. Eu adoro a frente desse carro. Nossa. É muito foda. Vamos lá. Pelo meio aqui, passando todo mundo. Opa, tira o pé. Tira o pé. Calma, calma, calma. Vamos aqui no bolo. Opa. Estamos sendo jogados de um lado e para o outro aqui. Opa. Olha aí. Tô falando. Beleza. Reduzo uma marcha aqui. Tentar ganhar a parte de dentro aqui da curva. Boa. Opa. Eu não sei qual é o ponto de troca de marcha, né? O giro tem que trocar. Vamos dar uma testada aqui. Errei aqui a curva. Bom, tem um líder ali que tá indo embora, né? E a gente tá preso aqui no trânsito. E eu também tô errando as curvas. Então, aqui não ajuda muito. Bora lá. Espalhou um pouco. E bora pra parte rápida, né? Eu fui até 6.500 de giro aqui. Porta-luva lembra um pouco do opala, né? Do diplomata. Inclusive, o puxador da porta, né? Lembra um pouco. Não, não lembra não. É diferente. Eu que vi errado. Vamos lá. Tomou 220. Eu tô com medo de andar ali próximo ao muro. Bora. Tem bastante marcha, né? Vamos lá. Passamos. Hum, virei passageiro da agonia aqui. Calma, cara. Tô voltando da pista. Nem voltei ocupando tanto espaço assim. Bom, então em quinto lugar. Tá difícil avançar aqui. Tá dando tudo errado pra gente. Bora lá. Tentar melhorar aí nessa volta. Tentar aproximar mais dos caras ali. Dos nossos adversários. Dai, country2. Tentar melhorar aí. Tentar melhorar aí. Tentar melhorar. Fiquei. Fiquei. Bora É, acho que foi o Buick, né? Que a gente correu na última Ele parecia ser mais rápido Que esse nosso Camaro aqui, velho Bora lá Bora, pô Na parte rápida, vou tentar andar próxima Com o aparelho também, vamos lá Vai estar difícil Vamos lá, estamos chegando aqui no quarto colocado Beleza Estamos chegando aqui no avatar do Fu Isso, Fu, vai brecando a gente, valeu Vamos lá Estamos aqui atrás, junto agora Um pouco mais colado Vou tentar não errar tanto Estão colado aqui Será que a gente consegue arriscar uma outra passagem ainda Nessa parte do mistão? Acho que sim, né? Segura, pelo amor de Deus Isso Errei a curva Errei a troca de marcha Errei tudo Bora lá Errei a curva de novo Assim eu me complico Vamos lá Tentei fazer um esquema aqui De sair um pouco mais lançado Mas não deu nada certo Bom, na reta Aqui a gente tem andado bem, né? Naquela curvona lá e tudo Mas eu não sei não Como vai destrinchar essa Se a gente pegar a segunda posição Está bom demais Estou muito no lucro Vamos lá Pode ser que a gente pega a segunda posição Vamos lá Vamos, vamos, vamos Boa, segunda posição Tá bom Estou no lucro Por um pouco Por um pouco ali A gente não vai pegar a primeira Mas tudo bem Estou Estou bem feliz com o resultado Boa Excelente Conseguimos aí O segundo lugar E o cara estava com O avatar do Wesley Estava com um camara igual o nosso Então é Eu que estou Eu que estou fraco aqui De volante Demorei para pegar um pouco Da manha da pista E o Wesley está aí O avatar do Wesley Está aí a 10 pontos da gente E bora puxar a próxima corrida Bora lá pessoal Estamos aqui em Sebring Né Circuito que eu Não vou bem Tem nada contra o circuito não Tá Não acho ele horrível não Mas eu Não vou bem nele Estamos aqui com Um Monte Carlo Super Sport De São Forza E ele é Né Feito naquela Não É um estilo lá De tanning americano Que os Eu não sei se é os rappers Que usa tá Eu não tenho certeza Porque eu já vi alguns clipes Né De black E tudo A galera usando esse tipo de carro Mas é aquele esquema Que o cara faz uma roda Muito grande E coloca um pneu bem fininho E só que a largura Né Da roda É pequena E tudo Tem todo um estilão Mais ou menos Não é a mesma galera que usa Mas é mesmo É mais uma Porra Falar que é uma tribo É coisa de velho Né Mas é uma galera Que nem a galera do Low Rider Né Cada Tem um grupo Que usa né Bora lá Bom Largamos bem Pelo menos Parece que tem Mano Eu quero saber na curva Como é que vai rolar Ô Fica na Ai Ai Acho que eu tô guiando Uma F1000 Véi Bora lá Olha Ó o cara batendo no meu carro Ui Tem mal aí Queridão Tem um cara traçado aqui Que eu conheço Meu Deus E a noite ainda Vai Sai daí Beleza Vamos lá F1000 Carro por dentro É maneirão Eu não quero botar fogo Na corrida não Mas se viesse uma chuva Ia ser da hora No retão Aqui ferrou Não sei se é porque Eu larguei mal Nossa Tem um líder ali Que abriu Horrores Não é porque Eu larguei mal Não é porque Eu saí mal Da curva Faz a curva Carrinho Pelo amor Deus Milagre Não capotar Né Vamos lá Quinto lugar São quatro voltas Tem tempo Pra recuperar Mas apesar que Eu não tô acreditando Muito Que o líder O líder Tá indo embora Beleza Tá difícil Chegar ali No avatar Do Ruga E tá difícil Sobrecar Fazer a curva E no final Não perdemos Tanta coisa Não Tá bom Visto O que poderia Ter acontecido Tá ótimo Dá pra fazer aquela curva Ali mais rápida Pra sair embalado Aqui Foi mal Saímos bem Aqui na reta Tem mais Duas voltas Ainda Pelo amor Deus O carro Faz a curva Opa Saiu um pouquinho Traseira Ali Tô tomando Um sufoco Aqui Eu vou fechar Vou fechar Tem essa não Vamos lá Vamos fazer a curva Aqui com essa F1000 Mais alta Beleza Deixa eu tentar Chegar aqui No avatar Do Fuo Pelo amor Deus Faz a curva Isso Vou aqui Pela grama Mesmo A pejora De eu ter perdido Um pouco De tempo Ali Né Por aqui Meio tarde Aqui Só não bate Na parede O carro Beleza Tentar sair rápido Aqui na reta Saímos No vácuo Ainda Vamo lá Tentar passar Valeu Tamo aqui Em terceiro Entrei lotado Aqui Nossa Fina Que eu tirei Da parede Mano Pelo visto Eu vou ficar Em terceiro Aqui Sem não Posso tentar 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 Aqui Vai ser osso Consegui alguma coisa Escorregou Vamo lá Segura Breca carro Espalhei demais Boa Bom Se a gente Chegar no Wesley Vai ser show Que aí Dá uma segurada No campeonato Que bom Que ele Tá ali Ah Muito difícil Tentei dar uma busada Aqui na saída Da reta Mas tá difícil De mais pegar Será que no vácuo Aqui eu consigo Apesar que com essa altura De carro aqui O vácuo Deveria ser irrelevante Ah Mano Eu vou com tudo Estou tentando Me apoiar No carro dele Vou tomar um X Tomara que não Opa É nóis Opa É nóis Foi mal Aê Boa Mais uma vitória Excelente A última vitória Do vídeo de hoje Porque esse vídeo Termina por aqui As outras três corridas Vocês vão ver No próximo vídeo E foi o outro avatar Ali Que ganhou a corrida Com o Buick O avatar do Wesley Com o Camaro Dando trabalho E por incrível Que pareça Conseguimos terminar A corrida Com um carro Que parece Mais uma caminhonete Do que um carro Mas estamos em primeiro Aqui no campeonato E é isso Pessoal Obrigado por você Que viu o vídeo até aqui Tamo junto Se puder Se inscreve no canal Deixa like Comenta Que ajuda demais Beleza Um abraço Para vocês Tudo bem Fá Lou Um abraço Um abraço Obrigado.